Sou herói, sou bom de campo Meu cavalo é cacete Não existe boi pesado Porque eu sou bom raqueiro Pode ser qualquer nuvilha Um boiato, um garrote Ou sacada, massagem Chega e pena o cangote Minha louva, meu chicote Minha cela, quem comece Meu palmo, esporamolado Minha verdadeira prenda É uma morena bela Pegunçada na janela O menino bate da cancela A rainha da fazenda Ser vaqueiro pra mim É ser privilegiado Porque me criei no campo Tomando contato dado Aprendi a andar multado Rolando em cima da cela Cantando lindas canções Pra minha morena bela Sou herói, sou bom de campo Meu cavalo é cacete Não existe boi pesado Não existe boi pesado Porque eu sou bom raqueiro Pode ser qualquer nuvilha Um boiato, um garrote Ou sacada, massagem Chega e pena o cangote Minha louva, meu chicote Minha cela, quem comece Meu palmo, esporamolado Minha verdadeira prenda É uma morena bela Pegunçada na janela O menino bate da cancela A rainha da fazenda Ser vaqueiro pra mim É ser privilegiado Porque me criei no campo Tomando contato dado Aprendi a andar multado Rolando em cima da cela Cantando lindas canções Pra minha morena bela Cantando lindas canções Pra minha morena bela Alô, raqueira alma Vem o mundo E saímos aí, meus amigos Tocando corró Tá fazendo a mal paraíso Junto com meu padrão Carlos, o machão E uma patroa lá aí Ela viu o terminal Tudo entre eu e ela Disse que encontro Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Trouxe-la janelas E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração Fosse feito de aço Pediu pra esquecer Os beijos e abraços Pra mais o carro Ainda brigou comigo E se em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai Vem cá na minha rede Na faz de estar de amigo Como é que eu posso ser Amigo de alguém Que tanto amei Se ainda existe Segui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar A minha vida assim Se o amor que morreu Se o amor que morreu Dentro dela Ainda é Se o amor que morreu Dentro dela Ainda é Se o amor que morreu E eu não sei o amor que morreu É o vaguão chegando Chegando pra tocar bola E pra pular A vaguão por as mãos Tchê-tchê-tchê Pachão Ela jogou os meus sonhos, tosse lá e andalas E me pediu pra entender o cara do amor Como se o meu coração fosse feito de eu Me pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra nós ficar ainda brigou comigo Disse em poucas palavras, por favor, meu O seu nome vai ficar na minha agenda Na porta está de amigo Como é que eu posso ser amigo de alguém Que tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda é Como é que eu posso ser amigo de alguém Que tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda é Se o amor que morreu dentro dela ainda é Se o amor que morreu dentro dela ainda é Alô, alô, Aracaju Joga a mãozinha pro céu Com o Alicel e Maranhão Passam os dias, passam as noites Não sei o que fazer pra te esquecer Mas tenho esperança de te ver voltar Passam os dias, olha o sucesso do baqueiro Não sei o que fazer pra te esquecer Mas tenho esperança de te ver voltar E essa é pra as mulheres apaixonadas É mais um sucesso de Auricel e Maranhão Música nova, sucesso de Auricel e Maranhão Vamos embora, Aracaju É muito difícil não lembrar do que passou Apenas um sonho que foi bom Enquanto durou É como um vício muito forte, sem controle Que aos poucos me consome, atacando o coração De repente vem a sede Vem mais forte que a razão Passam os dias, passam as noites Estou te esperando no mesmo lugar Não sei o que fazer pra te esquecer Mas tenho esperança de te ver voltar Passam os dias, passam as noites Estou te esperando no mesmo lugar Não sei o que fazer pra te esquecer Mas tenho esperança de um dia voltar É muito difícil não lembrar do que passou Apenas um sonho que foi bom Enquanto durou É como um vício muito forte, sem controle Que aos poucos me consome, atacando o coração De repente vem a sede Vem mais forte que a razão Passam os dias, passam as noites Estou te esperando no mesmo lugar Não sei o que fazer pra te esquecer Mas tenho esperança de você voltar Passam os dias, passam as noites Estou te esperando no mesmo lugar Não sei o que fazer pra te esquecer Mas tenho esperança de você voltar Passam os dias, passam as noites Estou te esperando no mesmo lugar Não sei o que fazer pra te esquecer Mas tenho esperança de você voltar Passam os dias, passam as noites Estou te esperando no mesmo lugar Não sei o que fazer pra te esquecer Mas tenho esperança de te ver voltar Obrigado, Aracaju! Valeu, 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 gente! Mais sucesso pra você! Você brincou comigo, deixou os meus sentimentos Agora minha vida virou um torrento Assim não aguento tanto sofrer Acho melhor me esquecer Hoje, essa vez, é pra valer Você brincou comigo, mexeu com meus sentimentos Agora minha vida virou um torrento Assim não aguento tanto sofrer Acho melhor te esquecer Hoje, essa vez, é pra valer Amar é bom, amar é bom demais Mas às vezes a gente se canta Tem amor verdadeiro, passam e ei Deixando a gente pra trás Por favor, não me pergunte Como eu estou Porque eu não estou legal Você me judeou Você me maltratou Você só me fez mal Tô caindo fora dessa sua vida Você não vale nada É uma bandida Cachorra safada Cachorra safada Cachorra safada Não toma vergonha na cara Vê se me esquece Desaparece Cai fora Tô caindo fora dessa sua vida Você não vale nada É uma bandida Cachorra safada Não toma vergonha na cara Vê se me esquece Desaparece Cai fora Você brinca comigo Fechou com meus sentimentos Agora minha vida Virou um momento Assim não aguento Tanto sofrer Acho melhor te esquecer Pois dessa vez é pra valer Amar é bom Amar é bom demais Mas às vezes a gente se engana Tem amor verdadeiro Passam ligeiro Deixando a gente pra trás Por favor Por favor não me pergunte Como eu estou Por que eu não estou legal Você me judiou Você me maltratou Você só me fez mal Tô caindo fora dessa sua vida Você não vale nada Você não vale nada Você não vale nada É uma bandida Vê se me esquece Desaparece Cai fora Esse é mais um sucesso Aqui na Unicente Maranhão É o Vivo É o Vivo É o Vivo Vou ligar para a rádio Vou pedir ao loto Que pôr E aí Uma dose Eu vou tomar Só mais uma dose Pra eu tentar esquecer Só mais uma dose Pra curar o meu sofrer Só mais uma dose Pra eu tentar esquecer Só mais uma dose Pra curar o meu sofrer Só mais uma dose Pra eu tentar esquecer Só mais uma dose Pra curar o meu sofrer E aí logo for De onde ela está Vou ligar para a rádio Vou pedir ao loto Que põe anúncio no jornal Quero encontrar o meu amor Vou pedir pra ele Pra me ajudar a encontrar A mulher da minha vida Traga de volta pro meu lar Quem sabe amanhã Ou depois talvez A falta que ela me fez Se eu carrego na memória Não sei o que é que eu faço E sei como eu tentar Pra tirar ela da mente Uma dose Uma dose eu vou tomar Só mais uma dose Pra eu tentar esquecer Só mais uma dose Pra curar o meu sofrer Só mais uma dose Pra eu tentar esquecer Só mais uma dose Pra curar o meu sofrer E aí logo tu Me diz aonde ela está Aonde ela está Não sei porquê vou só venir Por que não me convencer Se a vez Se a vez É tão lindo entre você e ele Porque chegou o fim Você não me convencer Aquela história que você falou E não me ama, espere por favor Está tão difícil Acreditar que acabou Se foi reta, me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar Tudo outra vez Se foi reta, me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar Tudo outra vez Tente entender, me deixe tentar Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque chegou o fim Você não me convenceu Aquela história que você falou E não me ama, espere por favor Está tão difícil Acreditar que acabou Se foi reta, me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar Tudo outra vez Se foi reta, me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar Tudo outra vez Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque chegou o fim Porque chegou o fim Você não me convenceu Aquela história que você falou Que não me ama, espere por favor Está tão difícil Acreditar que acabou Se foi reta, me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar Tudo outra vez Se foi reta, me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei Tente entender, me deixe tentar Tudo outra vez Tente entender, me deixe tentar Te amar dessa maneira foi engano No estado do meu plano O que é que eu vou fazer? Você tomou um pão de água fria Levando minha alegria Quando disse adeus Mas hoje o que eu mais quero nessa vida É você, minha querida Aqui nos braços meus Mas hoje o que eu mais quero nessa vida É você, minha querida Aqui nos braços meus Oh, 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 oh Morena volta logo e traz seu amor Oh, 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 oh Fica te esperando e nada que mudou Oh, 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 oh Morena volta logo e traz seu amor Oh, 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 oh Além do que foi solidão, agora eu sei que é bom amar alguém assim. Também como nega, você nasceu pra mim. Também como nega, você nasceu pra mim. Também como nega, você nasceu pra mim. Oi, 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 oi Foi solidão, agora eu sei que é bom Amar o que é assim, não tem como negar Você nasceu pra mim Oh, 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 morena volta logo E traz seu amor Oh, 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 fica te esperando E nada que mudou Oh, 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 morena volta logo E traz seu amor Oh, 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 fica te esperando E nada que mudou Puxa o palco, só fornei Vamos recordar o passado do raquete E esse é o nome especial, né? Aos raquete, meu querido Norbert Mão, senhor! Quando bate o verão na beira da praia Se vê muita gente De longe chegar pra se bronzear Naquele sol quente E quando a chuva cai Já vem meio demais Pessoa, João Se reúne a moçada Faz uma latada e cai no forrozão Se reúne a moçada Faz uma latada e cai no forrozão Vem, vem, vem Vem, vem, caí no forrozão Vem, vem, comigo forrar Vem, vem, não será Veio de vir, porrostou a hammer Quando o sol raiar Quando bate o verão Na beira da praia Se vê muita gente De longe chegar Pra se bronzear Naquele salcão E quando a chuva cai Já vem bem demais Se vê São João Se reúne a moçada Faz uma latada E cai no forrozão Se reúne a moçada Faz uma latada E cai no forrozão Vem, vem, vem Cai no forrozão Vem, vem Comigo parriar Vem, vem Dançar a noite inteira Forra só acaba Quando o sol raiar Vem, vem Vem, vem Cai no forrozão Vem, vem Comigo parriar Vem, vem Dançar a noite inteira Forra só acaba Quando o sol raiar Quando o sol raiar Quando o sol raiar Vamos 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 o seu raiar Vamos o seu raiar O sucesso Vem, vem Liceia e Barrião Buscar ser perdoa Buscar ser perdoa Música Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chodó E como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que adame o meu sofrer Um chodó pra mim O meu jeito assim E alegro meu rei Eu só quero um amor Que adame o meu sofrer Um chodó pra mim O meu jeito assim E alegro meu rei Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um chodó E como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que adame o meu sofrer Um chodó pra mim O meu jeito assim E alegro meu rei Eu só quero um amor Que adame o meu sofrer Um chodó pra mim O meu jeito assim E alegro meu rei Eu só quero um amor Que adame o meu sofrer E alegro meu rei Que adame o meu sofrer Chegando, chegando E aí, foi um abraço Ao meu patrão Vindo Sousa Em Floresta Penão E toda a turma É da impera da pizza Da impera das embalagens Aquele abraço Quando alguém resolve ir embora Que se alguém é quem a gente ama De certeza vai mostrando o caminho E o chão de flores vai vir a despinho E chora E chora De saudade De vontade Eu grito lhe pedindo pra ficar Que bobagem Veja o corpo Você sabe que esse corpo me deixa louco Você pode ter o tempo que quiser É pra pensar Repensar Deixa seu coração decidir O Senhor me deixa sem me querer Eu vou te mudar O grande amor não pode acabar assim E o chão de flores vai vir a despinho E chora E chora E chora E chora De saudade De vontade De vontade Eu grito lhe pedindo Eu grito lhe pedindo pra ficar 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 O Senhor que tem a gente querer o poder de mudar O grande amor não pode acabar assim O grande amor não pode acabar assim O grande amor não pode acabar assim Amar seus defeitos é minha virtude Eu mudo de casa caso você mude Rindel não use, sombra não coloque Teu rosto é perfeito sem nenhum retorno Não mude o corpo nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir o poder Anéis, luceiras e brinco pra quê? Você usa a jóia se a jóia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa não me apaixonar Quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi ontem que sei amanhã Eu nasci seu homem e vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa não me apaixonar E por outra pessoa não me apaixonar Alô meu Senhor Rei Alô meu Senhor Rei Eu estou te escrevendo Somente pra te dizer Que a minha vida não é nada Quando estou longe de você Que a minha vida não é nada Quando estou longe de você Por você me apaixonei És a mulher da minha vida Meu coração soluça e chora Com a sua partida Meu coração soluça e chora Com a sua partida Toda vez que você vai Sofro com a sua ausência A saudade me incomoda E a tristeza me alimenta A saudade me incomoda E a tristeza me alemã Eu faço tudo por você Perco até a minha vida Só não aceito a traição Falso amor, mulher fingida Só não aceito a traição Falso amor, mulher fingida O amor pura e sincero Esse sim é verdadeiro Preste o coração de um homem E também de um raqueiro Preste o coração de um homem E também de um raqueiro E também de um raqueiro Pra ter a mulher amada Aquela que quer como esposa Pra ter a mulher amada Aquela que quer como esposa E saudade E saudade E saudade E saudade E saudade Música Só em você proceder Se estirar os meus em caldo Com sorriso e beijão Me deixando alucinar Meus sofrimentos aceitados Com mulher por tua calda Vou morrer de embriagar Se tem embriagar Eu pensei que é muito meu, sua barata Me pergunta por que bem Pra cair pelas calçadas Pego a cabeça e respondo aos meus amigos Não devo o que vai dar Temor a desaparecer Tua mágoa e esquecer De quem me fez falsificar Na minha vida é tu Foi eu bater meu, meu botão de amagul Com o meu coração e o pão O que mais me vindo e juro É eu lembrar que já vou Na alta só se levar Por entrar e ver sozinho Mesmo igual um passarinho Uma gaiola da saudade Minha família comenta Minha família comenta Minha mãe chora e trabalha Papai vive estar com cedo Mamãe vem me reclamando E papai me abraçando E a renda olha eu morrer Com o rosto banhado em planta Me beijando em planta Me beijando e braço está Com a que eu me incomodou A saudade dela vem Pego a lembrar do teu bem Peço em meu beijo Minha mãe leva ao bebê Por causa dessa mulher A se vou levando a vir Até quando Deus quiser Quando rai a noite é sã Enquanto a cabeça dizem Que o vento faz um favor Você que vem do além Vai nos lembrar só de alguém Que já foi o erro de amor Dizem-lhe quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dor Que eu me derrubarei Muitas vezes toda é leve Minha mãe chega a dizer Vai pra casa, filho, me amar Saiu nas ruas com a mão E o povo atrás de mim Vou ladeiro apaixonar Saiu nas ruas com a mão E o povo atrás de mim Vou ladeiro apaixonar Oh, tchau, tchau, tchau Oh, tchau Oh, tchau, tchau Cadê a turma da cachaça? Está na bagaça Está na bagaça Né que a turma da cachaça Cadê a turma da cachaça? Está na bagaça Está na bagaça Né que a turma da cachaça Tô na parra, vem comigo Quero me divertir Chama sua galera Pra gente curtir Olha que caí na gandaia Pra fazer zoeira de segunda a segunda É bebedeiro, é bebedeiro E quando eu chego na balada Vou caindo na folia Fica até raiar o dia Se a banda é animada Se a banda é boa Se o som é pancadão Vai você e eu e a minha namorada Hoje é festa Hoje é alegria Até minha vizinha se encontra na balada Toda turbinada Toda turbinada Toda turbinada Mulher igual a você Eu só me encontro na balada Hoje é festa É paz e amor Se o baile é estourado Pode que é que eu também vou Vou a pé Vou de lotação Vou de caminhão Se preciso for Eu vou a pé Eu vou de lotação Vou no caminhão Se preciso for Tô na parra Vem comigo Quero me divertir Chama sua galera Pra gente curtir Olha que cai na gandaia Pra fazer zoeira de segunda a segunda É bebedeiro, é bebedeiro E quando eu chego na balada Vou caindo na folia Fica até raiar o dia Se a banda é animada Se a banda é boa Se o som é pancadão Vai você e eu E a minha namorada Hoje é festa Hoje é alegria Até minha vizinha se encontra na balada Toda turbinada Toda turbinada Mulher igual a você Eu só me encontro na balada Hoje é festa Paz e amor Se o baile é estourado Pode que é que eu também vou Vou a pé Vou de lotação Vou de caminhão Se preciso for Eu vou a pé Eu vou de lotação Vou no caminhão Se preciso for Cadê a turma da gachaça? Está na baiaça Está na bagaça Está na baiaça Cadê a turma da zoeira? Bebe a semana inteira A semana inteira A semana inteira Valeu, Orissane Maraia Pelo convite Legal É Jorginho Souza A pegada do Valeu De morra, né? Batei Entendeu, não foi Entendeu, não foi Entendeu, não foi É Jorginho Souza